A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Então, para mim, foi uma emoção muito grande e também poder fazer parte dessa festa do divino, que não é só minha, mas é de toda uma etnia. A CIDADE NOISE Bom, aí a gente tem, como a gente está festejando as festas todos os anos do Divino Espírito Santo, então a gente faz um, a gente colabora aí com a Maíra e o seu Júlio Ninho, tem muita gente. Aí a gente faz a ladanhinha, a gente canta a ladanhinha, derrubação, levantação, tudo que a gente faz nessas festas, nessas duas festas. É, já faz uns quantos anos, desde quando eu estava com uns 20 anos, eu já estava ajudando assim na igreja, desde que os finais do meu avô, que era, eu sabia o pé de Tangarrá, eu ia com ele, nós, ia tirar as molas, tudo, nas aldeias. Eu ia com ele, eu ia com ele, eu ia com ele, eu ia com ele. Essa festa, eles começaram assim, com esse, do Espírito Santo mesmo, né? Tem a primeira festa, que é a Ascensão, que eles chamam, né? E essa outra agora é a Pentescoste, né? Que eles chamam, então, é assim que começou. Então, antigamente, mano, aí era muito, agora está mudado, né? Mas antigamente eles caçavam muito, eles faziam a bebida, que era o cachixi, né? Mas tudo está mudando, né, mano? E a gente vai deixando nossos costumes, nosso cachixi, eu gostava muito de fazer o cachixi, eu sei fazer o cachixi, mas agora eu estou, não posso nem, ando me arrastando. Mas eu sei fazer o cachixi e gosto de fazer. Então, é assim, a festa, a festa era muito animada, até agora animada, porque tem muita bebida, né? Vamos fazer a minha lua Com o nosso divino Espírito Santo Com as luzes acesas Com as duas formosas bandeiras De primeiro, eu falo a verdade porque eu percebi, eu estou vendo até agora, mudou muita coisa. De primeiro, do tempo que eu era jovem, estava com meus 18 anos, os jovens não bebiam. Não, não, senhora. O jovem não ia colocar a mão dele na mesa, era só os velhos mesmo. Aqueles pais, eu de 18 anos, nem chegava perto da mesa. Mas primeiro não era assim, não. Era por corrida. Sabe o que é corrida? Eles repartiam agora, repartiam para todos os velhos, todos os velhos bebiam, que estavam na casa. Todos bebiam. Quando acabavam de beber, eles fechavam tudo. Quando acabavam de beber, eles fechavam tudo. O Espírito Santo nos abençando Nós vamos tentar A igreja divina O Espírito Santo A conosco A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem.